O que foi? Vou sentar aqui quietinha, eu vou descansar, vou sentar quietinha aqui, tá? Vem Thor, vem Thor, vem, chama o irmão, vem, fala vem Thor. Você me deu o bote? Ah, é? Quem chegou? Quem chegou? Ah, o papai chegou! E o irmão também. Oi, oi, fala oi papai, oi, você chegou, fala oi. Oi. Ai papai, oi. Oi. Oi, oi. Fala, você chegou só que eu não quero. Oi. Dá beijo. Dá beijo. Isso. Dá beijinho papai, tá? Olha, 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 King King. Que grande papai. Ele não vai pegar você, ele vai pegar o seu irmão. Você é chata, você é chata. Não, Bica, seu pai, que ele só tá no seu irmão. Você para, o seu problema é comigo. Olha lá o outro. Seu problema é comigo, então deixa, que isso mesmo, que isso. Deixa o seu irmão em paz. E o seu pai também. Você gosta de ser chata. Chatinha. Chateinha. 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 Obrigado.